As buscas estão concentradas no rio Mearim, na região da Ilha do Caranguejo, lugar de muitos mangues e difícil acesso. O Corpo de Bombeiros continua procurando por destroços e pela segunda vítima, sem previsão de encerrar as atividades. Isso, o Corpo de Bombeiros tem mantido equipes o tempo todo, desde que fomos acionados para essa operação. E agora a gente concentra as buscas em um local mais delimitado, onde há indícios mais prováveis, que têm os sinais de mais destroços do avião. No domingo, houve uma informação extraoficial de que a aeronáutica, que vem coordenando essa operação, teria suspendido sua participação. De fato, essa informação era verdadeira. A aeronáutica chegou a comunicar à ordem dos advogados do Brasil que teria dificuldades para dar continuidade às buscas, porque tecnicamente não haviam mais motivos para isso devido ao tempo. Foi então que uma comissão criada pela OAB fez um pedido de reconsideração que acabou sendo atendido. Portanto, as Forças Armadas ainda estão dando suporte e, dessa vez, sem prazo para suspensões. Houve um pedido formal ontem que se encerrou às 9 horas da noite, com o trabalho da comissão, e entendendo toda a necessidade de que haja um controle único por parte da aeronáutica, as buscas são mantidas e a certeza que nós temos é que o nosso colega será encontrado, certamente encontrado com vida, até porque tem muita habilidade, o equipamento é novo e nós estamos cheios de esperanças. O corpo de Júlio César foi encontrado no último sábado, enquanto José do Vale Filho continua desaparecido.